Olá, eu sou o Vitor da Pandora e hoje eu vou falar para vocês sobre o poder da empatia. A empatia na nossa vida faz com que a gente se relacione cada vez mais com as pessoas. Toda vez que a gente vai se relacionar e a gente tem um relacionamento profundo com uma pessoa, faz com que essa pessoa ela crie uma empatia por nós e nós uma empatia por ela. Por quê? Porque a gente se conecta mais. Então quanto mais profundidade a gente tiver nos nossos relacionamentos com as pessoas, mais a gente vai entender as sensações delas. A gente pode criar uma empatia logo de começo. Como que a gente faz para criar uma empatia logo no início de uma relação ou em poucos minutos? É só a gente entender o que a pessoa está sentindo por trás das palavras. Às vezes a gente se prende nas palavras e a gente acaba esquecendo que por trás das palavras existe um ser humano que sente igual a gente. Só que para a gente entender esse ser humano a gente também precisa aceitar aquilo que a gente tem dentro da gente. As nossas emoções, nossas sensações. Então para a gente ser mais empático, número um, a regra número um é a gente se conhecer melhor. Então a gente entender, aceitar as nossas emoções, nossas sensações, nossos sentimentos e entender que eles são naturais de todos os seres humanos. A segunda coisa é a gente investigar esses nossos sentimentos e entender de onde que eles vêm. Se são medos, se são inseguranças, se são ansiedades, qualquer coisa desse gênero. Dessa forma a gente vai entender os sentimentos que a gente tem, a gama de sentimentos que a gente tem e a gente consegue entender melhor o outro, que tem os mesmos sentimentos, só que muda o contexto. Então para a gente ser mais empático, primeiro, entenda-se bem e segundo, coloque-se no lugar do outro. Dessa forma as relações vão começar a ficar mais conectadas, ok? Então se você gostou desse vídeo, eu convido você a compartilhar com as pessoas que você quer ver bem, porque essas pessoas são as pessoas que você sente, que você é empático. Então por favor compartilhe com essas pessoas e se você quiser se inscreve no nosso canal do YouTube. Gratidão! 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 Gratidão!